Caraca, aquele mago do Devil Long era coisa linda. Você sabe quem comprou, ô, DDD? É nosso? Eita! M-53? Caraca! Ô, vou te falar, Tru! Agora eu posso falar. Na época eu não falei, tá ligado? Eu fiquei quietinho, mano. Mas esse mago... Pode perguntar pro Sky. Esse mago controla o TT Slope. Só na cegueira. Spam de cegueira. Tem precisão, cega e tal. Verdade ou mentira? Esse mago é insano, mano. Tem 260% de stuns, 3k e 700 de crítico. Precisão suficiente pra irritar todo mundo. Os bagulho no 10. Cara, esse mago era muito chato. Tipo assim, ele morre em duas Bet-Shadow do Tzlove. Mas, mano, na massa, ele jogando com tal Estinha, ele... Nossa, era muito chato, velho. Pros mega de 400 e pouca que eu jogo contra ele. Nossa, esse mago aí ia fazer um estrago contra esses bonecão de 450, mano. Absurdo, velho. Absurdo, mano. Tipo, tem Sticks. Tem Sticks, Rei Douro. Os negócio de co, eu acho que tem 94% de redução de cooldown, tá ligado? Mas eu vou te falar, mano, ó, mirinha, velho. Pô, mano, tem o poder de zoar relacionamentos, viu? Toma cuidado. Porque, olha, mano, o bom aqui no Europa, a expedição é a tarde. Mas, mano, SANA ou povo que gosta de fazer a expedição à noite no sábado, velho. Não dá, mano. Sábado, a dia internacional, choca o esposo com a esposa, cara. Os caras me metem à expedição, mano. O bagulho demorado, choca pra caramba. Só pra zoar os... Pizer refri e toma a expedição. Então, e toma a expedição, mas pizza, refri... Né? Não dá XP social, né? É, até dá, na verdade, né? Mas, né? É fora, é fora. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br